Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista Coletiva. Nesta semana nós vamos debater as questões legais que envolvem aplicativos, principalmente de locação, de setores imobiliários, de apartamentos, de quartos, como o Airbnb. Para isso a gente recebe hoje o advogado, o Rodolfo Nunes Ferreira Batista, para discutir esse assunto. Aqui, completando a bancada, para quem eu já vou passar a palavra, está Rose Guglielminete. Rose, seja bem-vinda ao programa Entrevista Coletiva. Obrigada, Marcos, seja bem-vindo. Pois é, vamos começar a falar dessa questão da tecnologia. A tecnologia, ela tem mudado o comportamento da sociedade e os aplicativos, eles chegaram para ficar e está quase que todo mundo usando. A gente tem pelo menos 120 milhões de pessoas conectadas nas redes sociais, na internet, hoje, no Brasil. E, recentemente, nós tivemos a tragédia lá no Chile, envolvendo brasileiros, um casal aqui de Hortolândia, em que eles alocaram uma casa pelo Airbnb. E aí a grande discussão é qual é a responsabilidade do aplicativo sobre essa tragédia. O que a legislação, primeiro, faça um panorama para nós, o que o consumidor pode esperar quando ele usa um aplicativo em relação aos seus direitos? Veja, essa relação via aplicativo, ela é bastante nova. Então, assim, a comunicação está realmente alterando todas as formas de contratação, isso é visível no ramo do direito também. O que o direito, ele geralmente vai atrás, ele não se apresenta antes. Ele não se antecipa. Ele não se antecipa. Então, assim, não existe nada ainda em lei que regule essas questões. Então, o que o direito faz? Ele se utiliza de instrumentos que já existem e tenta fazer uma análise de todo o aspecto. Mas, assim, da questão em si, a legislação ainda não trata. Então, a princípio, essa questão é vista como uma contratação, uma locação de curto período, como a gente chama. A legislação, ela prevê locação por até 90 dias, que é a locação por temporada, que nós chamamos. Então, mas que, por exemplo, mesmo nas leis sobre aplicativos, eu já passo para você, você tem algumas questões que você leva em conta dentro do direito, que é a proteção do direito autoral, da propriedade industrial, e você tem também a questão do Código de Defesa do Consumidor, que aí, tanto o aplicativo, ele tem que levar em consideração quando ele fornece o serviço e quando ele contrata. Neste caso, quem é responsável? O aplicativo, porque ele foi o intermediário na locação, ou o proprietário da casa onde essa família se hospedou? Veja, na verdade, o que o direito traz hoje é uma solidariedade, ou seja, os dois respondem. Mas, a princípio, toda a questão aí é como se entende o aplicativo. Se ele é o intermediador do negócio ou se ele só aproxima as pessoas. Então, por exemplo, se ele só aproxima as pessoas, a princípio, a responsabilidade não existe. Mas, se ele intermedia, faz a intermediação, aí sim ele tem responsabilidade. No caso desse aplicativo em específico, me parece que ele faz a intermediação, sim. Porque ali, se você entrar no aplicativo, ele tem um sistema de avaliação dos imóveis, da avaliação dos usuários. Então, não é uma mera aproximação dos usuários. Ele tem um ranking de avaliação. Então, assim, ele presta alguns serviços que são correlatos à intermediação. Então, assim, neste caso, ele teria, sim, responsabilidade. Em que pese na lei não ter nada certo ainda no que se trata desses aplicativos. Tá, depois eu pergunto. Pode ficar à vontade. Não, na verdade. O marco regulatório, ele consegue responder a todas as demandas em relação à internet ou ainda não consegue justamente porque a mudança e as tecnologias, elas têm sido implementadas no dia a dia e a cada dia surge uma tecnologia nova. A lei consegue? Também não consegue. E elas são muito mais rápidas do que a legislação, né? Sim, sim. Na verdade, ela não consegue. Não consegue. E o marco regulatório, ele geralmente está mais voltado para o uso da internet. Nesse caso, a questão, assim, após o uso da internet, quais são as consequências no mundo fático, no mundo real. Nesse caso, por exemplo, do Chile, houve um acidente gravíssimo, né? E veja, independentemente da alocação ter sido feita pelo aplicativo, existe uma responsabilidade. Então, por exemplo, o dono, poderiam estar na casa os donos da casa, né? Então, assim, existe uma regulação do sistema de gás, provavelmente no Chile, aqui no Brasil existe. Então, assim, qual que é a questão? Ela é feita uma análise de um conjunto da legislação que incide sobre o fato. A gente nunca vai conseguir uma única norma que analise, ainda mais nesse mundo conectado de hoje, uma única norma que analise toda a questão. Então, a gente vai precisar analisar a responsabilidade, por exemplo, do próprio município, de fiscalização do gás, se é que ela existe no Chile, a do aplicativo, a da empresa de gás, do proprietário do imóvel. Então, assim, na verdade, isso é uma análise que é bem ampla, né? E aí, sim, a questão, nessa análise toda, a questão dos aplicativos é uma questão que pesa bastante porque ela é nova e não é regulada especificamente, né? Então, assim, tem que fazer uma análise das responsabilidades e aí entra a questão do aplicativo como intermediador, tá? E não como só aproximador das pessoas. Quais são os cuidados que tanto o locador, né, quanto o locatário devem tomar aí para não enfrentar problemas, né? Principalmente envolvendo questões judiciais. É, a gente sempre recomenda, é porque o mundo realmente está muito mais dinâmico do que a gente consegue acompanhar. Então, nesses casos, a gente, existem análises de documentos, de órgãos públicos, mas, no fim, o que vale mesmo é a análise na própria internet. Então, mas eu não sei se no aplicativo, porque, assim, eu viajei pelo AirBnB, outro dia. Minha filha que fez. Ela fez lá o contrato, deposita o dinheiro e tal, mas não tem essa história de contrato. Quer dizer, ela faz o acordo. É, tudo ali no aplicativo. Então, esse contrato, porque até então, no mundo real que a gente tinha antes, você fazia o contrato, você assinava. Com o aplicativo, você não tem isso. E qual que é a segurança que as pessoas têm, na verdade? É, veja, por exemplo, no caso da alocação, o contrato que a gente assina, na verdade, é um instrumento do contrato. O contrato, em verdade, ele pode ser até verbal. E aí, sim, o Código Civil, ele regulamenta alguns tipos de contrato e existe uma lei específica para a alocação. Então, ainda que não haja contrato assinado, a alocação, ela se rege, ela se rege pelo que determina a lei. Pela intenção. Exato, e pelo que determina a lei e pela intenção. Então, por exemplo, nesse caso, como meio de prova, até os contatos via o site. Então, foi feita a contratação. Quando eu vou lá e faço o pagamento, eu estou contratando. De que forma? Ah, segundo o que foi acordado dentro do próprio site. Então, ali estão as normas, assim, estão o que as partes trataram. Agora, as normas gerais, elas estão na lei de locações. E é lá, por exemplo, que prevê que existe, porque qual que é uma das discussões hoje? Ah, não é alocação porque é curto período. Não, a lei de locações, ela prevê esse tipo de alocação, que é alocação por temporada, até 90 dias. Então, a pessoa pode alocar de 1 até 90 dias, que é o que a lei determina, que essa alocação é alocação por temporada, que se regula de uma determinada forma. Então, assim, existe regulamentação, mas é aquilo que eu volto a dizer, não existe uma lei específica que trate de todo caso. Então, assim, quando você vai fazer análise de um caso específico, você vê a questão da lei que rege o contrato, que no caso é alocação, e a lei que rege os aplicativos, que no nosso caso ainda não existe. Doutor, outra questão, que até a Rosa passou um pouco por isso, que é o Código Brasileiro do Consumidor. Então, se, por exemplo, você fecha ali no aplicativo a alocação de um apartamento determinado, com fotos bonitas, você acha que o apartamento é uma coisa, chega lá e é outra. Isso entra no Código de Defesa do Consumidor, você pode se arrepender, falar, não, não vou ficar nesse lugar. Exatamente. As informações que eu tenho é que o próprio site, ele permite que você descontrate. Exatamente, faça avaliação e descontrate também. Mas tudo isso vai depender do site. Existem alguns que permitem, outros podem não permitir. Agora, de qualquer forma, se a propaganda é feita de uma determinada forma, ou anúncio, ainda que não seja propaganda, porque é uma outra pessoa que está fazendo, se o anúncio é feito de uma determinada forma, e chega-se no local e verifica-se que é outra coisa, aí sim ele pode se utilizar tanto do Código de Defesa do Consumidor, ou como das leis civis mesmo. Porque, na verdade, a promessa é uma, e você indo ao local, você encontra uma outra situação. Então, ele pode sim ser amparado, geralmente é juizado especial, que são causas menores, e aí sim dá para se utilizar do Código de Defesa do Consumidor. Ok. Rosa? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor em relação à questão dos dados pessoais. Tem alguns aplicativos que eles acabam pedindo os seus dados pessoais para que você possa fazer, inclusive, essa alocação do imóvel. E a legislação, ela protege os dados pessoais. Por exemplo, o MEC, recentemente, queria fazer uma carteirinha de estudante para poder tirar da UNE, né, essa possibilidade de carteirinha. E a própria AGU deu um parecer contrário, dizendo o seguinte, os dados, eles são pessoais, eles não podem ser liberados para determinada situação. Qual que é a proteção que o consumidor tem? Por que eu estou perguntando isso? Eu já estou dando risada. Porque a gente acaba recebendo ligações de pessoas oferecendo produtos, a gente pergunta como que essa pessoa consegue o meu telefone, os meus dados. Qual que é a proteção da lei, ou qual é o tipo de crime que uma pessoa comete, uma empresa comete, quando divulga os dados pessoais, e qual é a proteção que a gente tem em relação aos aplicativos? Veja, porque nesse mundo que a gente está falando agora, de aplicativos, tudo, o que tem muito valor é a informação. Então, muitas vezes, empresas, elas promovem, fazem algumas promoções em busca dos seus dados, cadastro, para que ela possa vender para outras empresas interessadas. Isso não é crime no Brasil? Então, existe uma lei, que é a lei de proteção de dados, que está saindo agora, e que vai entrar em vigência no ano de 2020, em que as empresas têm responsabilidade objetiva, sim, sobre os dados que elas coletam. Agora, de qualquer forma, quando a pessoa disponibiliza voluntariamente os dados, ela já fica um pouco desprotegida. Se bem que ela apresentando para aquela determinada empresa, para a contratação de um serviço específico, ela deveria estar garantida, porque ela está cedendo seus dados para uma determinada contratação. Então, sim, a empresa que está sendo contratada, ela tem, inclusive por essa legislação nova, ela tem obrigação de proteção desses dados. Então, esses dados não podem ser utilizados para ser comercializados. No entrevista coletiva de hoje, estamos recebendo o advogado Rodolfo Nunes Ferreira Batista, falando aí sobre os direitos em relação aos aplicativos de locação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo o advogado Dr. Rodolfo Nunes Ferreira Batista e discutindo as questões legais dos aplicativos de locação tipo AirBnB. A Rose tinha uma pergunta para fazer, a gente conversava até aqui fora do ar no intervalo, ela queria fazer uma pergunta. Pois é, todo mundo sabe que o governo adora cobrar imposto, é a coisa que mais tem. E toda vez que chega um serviço novo na cidade, a grande questão é como cobrar esse imposto. E nós temos hoje vários aplicativos, por exemplo, de transporte, a gente tem os patinetes, o Uber, a 99, e há uma discussão de como que as prefeituras conseguem monetizar ou cobrar esses impostos. Existe uma possibilidade do governo dos cofres públicos conseguirem faturar ou trazer arrecadação com esse tipo de serviço? Sim, existe. Porque, na verdade, o que acontece? O grande problema para o governo desses aplicativos é que criam-se mercados que não são regulados. Então, são mercados novos que não são regulados. Aqui, tanto a legislação quanto o governo acaba correndo atrás, porque procura enquadrar aquilo numa determinada atividade para poder cobrar. No caso, por exemplo, do Brasil, a gente estava até conversando aqui, né, Marcos? Existe, em Caldas Novas, existe uma legislação municipal que eles estão cobrando imposto municipal sobre a atividade do Airbnb junto aos proprietários. Então, porque o proprietário é que recebe o valor sobre a dita locação e aí sim ele teria que recolher o imposto sobre esse rendimento. Aí sim, o ISS, que é Prestação de Serviço? ISS, exatamente. Ah, ok. Outra questão, né, envolvendo esses aplicativos, é quando se trata de um prédio, de um condomínio fechado, essa relação do proprietário da casa, do apartamento, com o próprio condomínio. tem causado confusão, tem causado algumas discussões que já chegaram à justiça. Como fica essa relação? O condomínio, ele pode proibir que uma casa, um apartamento seja alocado por esse tipo de aplicativo? É, essa é uma questão bastante difícil que foi a primeira que surgiu, né, porque o condomínio é que primeiro sente essa questão no seu dia a dia. Veja, a princípio, e aqui também nós não temos nada muito pronto na legislação que regule isso. Existem algumas decisões de tribunais, no Rio de Janeiro já há decisão que proibiu, e em São Paulo há tendência de permitir, né. Eu, analisando essas decisões, eu entendo que realmente não é possível impedir. Na verdade, o que é? Aqui, mais uma vez, a gente está falando de locação de curta temporada, que é muito comum em cidades que têm turismo, né, mas em cidades, por exemplo, que são grandes, mas não têm essa atividade, não era tão comum. Mas veja, o que acontece? O condomínio, ele não pode impedir que um proprietário loque seu imóvel, ainda que seja por essas plataformas. Então, veja, o proprietário, ele é dono do imóvel, então ele pode se enlocar. Isso também, de qualquer forma, não impede que o condomínio tome as medidas que julguem necessárias para a segurança dos condôminos. Inclusive, a criação do condomínio, uma das razões é a segurança, né. Então, assim, hoje a gente vê muitas pessoas se mudando, vivendo em condomínios em razão da segurança. Então, aí o tempo é que vai dizer. Existem alguns condomínios que estão tentando vedar essa contratação, mas eu acho que não é o caminho. Acho que nem pode, né, eu acho que é ilegal. Não pode, não pode, é ilegal. Agora, o que o condomínio pode fazer é exigir que os locatários atendam as normas de segurança do condomínio. Aí ele poderia também mudar as regras internas do condomínio para poder se adequar, né. Exatamente, exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Além dos aplicativos de transporte próprio de locação de imóveis, a gente tem também esses aplicativos ou sites que acabam vendendo roupas, imóveis usados, aquela coisa toda. O senhor acha que o próprio consumidor e as próprias plataformas acabam sendo colocadas como, eu vou colocar como árbitros do relacionamento comercial? Aí eu estou falando da economia colaborativa mesmo. Porque muitas vezes, por exemplo, se eu vendo, você entra lá para comprar um produto meu, que eu estou naquela plataforma, e se eu não atendo as tuas exigências, o que eu vejo é que o próprio cliente entra no site ou no aplicativo e fala, e fala, olha, não fui bem atendido, piriri, barará, e essa pessoa já fica ali classificada como um... É uma avaliação negativa. Negativa, é. O senhor acha que o próprio negócio, ele já tem um juiz, vamos dizer assim, virtual, que acaba arbitrando? Sim, são sistemas de avaliação que geralmente existem em todos esses sites. É como se fosse uma autorregulação, né? Os próprios usuários acabam se avaliando, assim como tem no Uber, né? Que você avalia o motorista, o motorista te avalia. Então, sim, existe um sistema bastante eficiente de avaliação. Mas isso não impede que o site responda por eventual... Dano. Dano ou serviço mal prestado. Por que a questão aqui? Qual que é a grande questão aqui, Rosi? Veja, a princípio se fala em economia colaborativa. Ok, está todo mundo colaborando, mas veja, existe uma atividade comercial por trás disso que o site faz. Eu costumo fazer o seguinte, veja, o pessoal da antiga lembra do jornal impresso, né? Então, ali existiam os anúncios. O que faz o jornal? O jornal, ele simplesmente publica o anúncio e acabou ali. Então, o jornal, ele não tem responsabilidade sobre o anúncio, porque ele só está anunciando. Agora, quando essas plataformas, elas, além da aproximação dos usuários, ela faz a intermediação, avaliação, disponibiliza meio de pagamento e lucra e recebe um valor em relação ao que está sendo movimentado, aí já nós temos uma figura diferente. Que é que muito na Justiça do Trabalho se diz do risco da atividade. Então, por exemplo, ah, eu sou apenas um site e coloco as pessoas em contato. Mas veja, você está recebendo uma porcentagem do dinheiro que está sendo negociado em razão dessa atividade. Então, tem uma atividade comercial. Então, tem uma atividade comercial. Tanto é assim, por exemplo, que o próprio site de deslocação, ele faz indicações de imóvel, avaliações de imóvel, ele se propõe a ajudar nessa questão. Então, eu ouvi recentemente, ele está oferecendo seguro. Então, assim, não é uma simples aproximação. Existe uma atividade comercial aí e ela lucra com essa atividade. Então, assim, se ela lucra com essa atividade, ela tem os benefícios da atividade. Nada mais justo que ela também arque com as responsabilidades. Agora, o senhor acha que o município, ele deve regulamentar o uso desses aplicativos nas cidades? Por quê? Por exemplo, nós temos o aplicativo Uber, que foi regulamentado recentemente, mas agora acabou chegando em Campinas os patinetes. Porque quando a gente anda ali pela Lagoa do Taquarau, em Barão Geraldo, a gente vê os patinetes soltos lá nas calçadas. Se ocorrer um acidente com um pedestre, por exemplo, se alguém estiver dirigindo um patinete atropelar um pedestre, né? Quem que paga essa história? De quem que é a responsabilidade? Seria a mesma situação aí, evidentemente, num grau muito maior do que aconteceu no Chile com a BNB? O Chile me parece ser um pouco diferente, mas veja, não sei. A questão do patinete, por exemplo, depende do acidente, né? Então, por exemplo, qual a primeira lei que incidiria? É o Código de Trânsito. Então, veja. Porque é transporte. Porque é transporte, por exemplo, e segundo o Código de Defesa de Transportes, ou de Trânsito, o Código de Trânsito, o beneficiário... É sempre o pedestre. É o pedestre. Então, sim, é porque ela prioriza a vida. Então, assim, ainda que o condutor do veículo tenha uma certa razão, a legislação já prevê antes que ele tem que tomar cuidados a mais, porque a legislação preserva a vida. Então, veja, num caso de um acidente puro e simples, entendo eu que num primeiro momento seria verificada a legislação de trânsito. A questão do site, ela ficaria evidente se houvesse algum defeito no patinete e que o acidente decorresse desse defeito. Ah, entendi. Para mim, a questão seria abordada dessa forma. Ô, doutor, ainda falando nessas questões de legislação municipal, toda cidade tem ali sua lei, né, de zoneamento. Isso pode interferir também em aplicativos de locação de imóveis, como a Airbnb? Veja, essa é uma questão bastante interessante. A princípio, não. A princípio, não. Mas, veja, por exemplo, se eu moro num imóvel residencial e vou querer, de repente, fazer uma locação, não sei nem se isso é possível de tipo co-working por esses sites, aí não poderia, porque ali é uma área de residencial e não poderia haver uma locação com fins comercial, né, com fins comerciais. Entendi. Então, você tem que se adequar também. Teria que se adequar, é. Você tem que adequar as exigências que tem lá. Veja, Rosi, aqui a gente volta no começo da conversa, né, é um emaranhado de legislação que a gente só vai conseguir analisar um caso concreto conforme a gente for adequando. Não existe uma lei que vai regulamentar especificamente tudo, né. Então, por exemplo, no caso do patinete, existe a lei de trânsito, depois existe a questão do serviço do patinete. Na verdade, a impressão que eu tenho, não sei se o senhor conversa isso com seus colegas ou no meio jurídico, a impressão que eu tenho é que a gente está sempre correndo atrás daquilo que é a novidade. E nós somos surpreendidos, porque a história dessa questão da segurança do Airbnb, de quem era a responsabilidade, essa pergunta só ocorreu porque houve um acidente. Exatamente. Porque até então estava todo mundo locando, né. Até tem projetos, né, em tramitação no Congresso, mas sempre andando... Sim, no Senado já existe uma legislação tentando regulamentar isso daí. Existe algum grupo de estudos, assim, que vocês... Eu sei que o senhor já disse que vocês não se antecipam porque precisa acontecer o fato, né. Mas nós estamos vivendo um momento na sociedade em que o mundo digital, ele está mudando o comportamento e vai mudar o comportamento da sociedade. Então, está mudando as relações econômicas, como a gente viu, da economia colaborativa, dos aplicativos. Ele vai mudar as questões até pessoais de relacionamento das pessoas, né. Sim. Como que o direito, ele consegue, não antecipar, mas pelo menos prever, como que vocês vão adequando o Senado, o Congresso, a própria OAB, está todo mundo preparado para isso, tá? É uma preocupação que vocês têm? É, veja, a preocupação sempre existe e o legislativo, ele vai, ele está regulamentando, mas é como a gente disse aqui, ele sempre vem a reboque, né. Ele nunca antecipa. No campo do direito, as questões das novas tecnologias, elas estão voltadas mais para startup, empreendedorismo, não muito para a questão da responsabilidade. E nem dessa coisa do comércio mesmo, enfim, né. Do comércio, exatamente. Porque, veja, a questão da responsabilidade, ela já é regulamentada, não especificamente para essas plataformas. Então, o que o chamado operador do direito faz? Ele faz uma análise, é o que a gente chama de subsunção do fato à norma. Então, o que eu faço? Eu pego o fato e procuro dentro da norma o que melhor, exatamente, das normas, qualquer uma que exista, né, que caiba e ajude ali de uma melhor maneira para... Então, a gente vai separando e vai aplicando o que a gente entende que é cabível, né. E aí, sim, a questão mais técnica é, no campo do direito existem as principologias, os princípios, né. Então, veja, Código de Defesa do Consumidor. Olha, aqui, aí você pega o aplicativo, não, isso aqui não é uma relação de consumo. Veja, se você está prestando um serviço, aí você vai no princípio, na principologia, né. Olha, o que é um serviço, o que é prestação de serviço, o que é o prestador de serviço, o que é um tomador de serviço, e aí você consegue ir adequando. Aí eu ia perguntar, mas vou ficar quietinho. Não dá mais tempo, Rose. Infelizmente, a gente marcou uma nova conversa para tirar mais dúvidas em relação aos aplicativos. Hoje, no Entrevista Coletiva, nós recebemos o advogado, o doutor Rodolfo Nunes Ferreira Batista. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Rose, e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. E a você aí de casa, muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho